Fala rapaziada, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é terça-feira pessoal, estamos indo aqui fazer nossas coletinhas e na sequência fazer nossas entregas. Graças a Deus mais um dia. Vamos lá rapaziada. Estou indo aqui na rodovia Presidente Dutra, está um trânsito derrado hoje. Está meio lento o negócio aqui. Não sei se é algum acidente ou se é trânsito. Trânsito assim não é normal não. Não é normal. Mas é isso aí pessoal. Graças a Deus mais um dia. Vamos lá fazer o nosso serviço de hoje. Eu ordei com a dor de cabeça hoje pessoal. Nossa. O tempo começa a esfriar assim. Não sei o que acontece rapaz. Toda vez. Esfriou. Dormo mal pra caramba. Mas tá bom. Se elas quiserem daqui a pouco. Tudo se melhora. E vamos trabalhar. Encompanha a gente aí pessoal. É rapaziada. Hoje o endereço da coleta foi aqui. Gostoso né. Esse lugarzinho bem tranquilo. Totalmente diferente né. De ficar em porta de mercado para descarregar. Ou ficar em porta de empresa. Alguma coisa assim. É bem gostoso né. Graças a Deus. Cliente fixo né pessoal. Toda semana. Só que hoje eu tive que vir aqui na roça pegar. Pegar os ovos aqui. Mas tá bom. Tá bom demais. Lá na estrada de terra assim é bom. Aqui não tem guarda de trânsito. Não tem radar. Não tem lombada. Não tem semáforo. Não tem nada. Aqui é só acelerar. É que eu acho. E dá pra andar uns 60, 80 km por hora tranquilo. Vai desviar das vacas. Desviar dos buracos. Vai que olha. É aí eu falar a verdade. Eu gosto de uma coisa. Eu gosto de trabalhar só assim. Mas vamos lá. Vamos andar na rodovia também. Vamos lá. Vamos lá fazer nossas entregas. Só poeira. Só poeira pra trás. Pronto. Pegar um pouquinho da solta aqui agora. Também é a estrada tranquila, galera. Aqui é Tremembé. Município de Tremembé. Vamos passar por Taubaté e seguir lá pra São Luís do Paraití. Tá aí. Vamos meter marcha. Rapaziada. Ontem, cliente ligou pra mim e pediu um orçamento pra carregar uma geladeira. Aí, como eu sempre falo, né, pessoal? Eu não carrego nada sem saber o que que é, né? Eu preciso saber exatamente o que que é. Só que o pessoal não gosta muito de falar, né? Eles querem falar pouco pra você jogar o preço mais baixo, né? Mas eu fiz o que eu sempre faço, né? Perguntar pra ele o que que é, onde que é. E ele falou pra mim. Ele contou mensagem, né? Solicitando o orçamento. Dizendo que era pra carregar uma geladeira no mesmo bairro. Aí, como eu moro no bairro, né? Eu moro no mesmo bairro no qual eu estava precisando de serviço. E aí, falei pra ele, né? Ele falou que era perto, né? Não precisava de ajudante. Aí, eu falei, tá. Como eu no mesmo bairro, eu vou fazer meu preço mínimo, né, pessoal? 50 reais. Aí, falei pra ele, tá. Faço pra você 50 reais. Aí, ele perguntou. Depois de um tempo, ele perguntou. Você mora no bairro? Eu respondi, sim. Aí, ele falou. Você não consegue melhorar o preço? Aí, eu perguntei pra ele. Quanto ficaria bom pra você? Aí, ele me mandou um áudio, né? Falando que, ah, pra mim, ficaria bom 30 reais. É só pra levar uma geladeira e trazer a outra. Pra fazer uma troca. Ah, eu vou falar a verdade. Eu nem respondi, cara. Porque, pra mim, levar uma geladeira, né? Igual eu falei. Estava fazendo o meu preço mínimo. Aí, só pra levar a geladeira. Sem ajudante, sem nada. Só pra usar o carro. Por ser no bairro, eu tinha comprado dele 50. Só que é pra levar uma e trazer outra. Ou seja, dois fretes, né? Aí, pra mim, não interessou. Daí, a gente acabou que não se falou mais, né? Eu também não baixei o preço. E ele também não voltou a falar comigo. Mas, pra você ver, né, pessoal? Não sei se ele desistiu de fazer. Ou se ele arrumou outra pessoa. Não sei se ele deu um jeito lá. Mas, mesmo sendo perto, né, pessoal? A gente tem que ter o preço mínimo, né? E a mesma coisa, eu for pedir um serviço de mecânico. Alguma outra coisa ali. Ah, é só tal coisa faz por tal preço. Um pouco complicado, né? E acabou que não deu certo. Mas, acontece várias situações assim, pessoal. Só tô comentando. Porque a gente fala com muita gente, né, pessoal? O telefone toca direto. A gente recebe muita mensagem. Nem todos os contatos que fazem pra gente, a gente consegue fechar o serviço. Muitos deles a gente não fecha. Então, é dessa forma aí, pessoal. Aí tem bastante clientes, tem bastante de freteiro também, né? E cada um sabe das suas necessidades aí. Vamos voltando agora pra Jacareí. Estamos na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Já fiz as coletinhas em Tremembé, Taubaté. São Luís do Parantiga. Agora meu destino final, Jacareí, depois pra minha casa. Agora é meio-dia, pessoal. Vou só fazer mais uma entrega ali e vou embora. Graças a Deus. Mais um dia. Se pintar alguma coisa à tarde, nós vamos fazer, né, galera? Mas se não aparecer nada, tá bom também. Já trabalhei hoje, né? Graças a Deus. Só agradecer. Tá bom demais. Não podemos reclamar. Deixa eu parar aqui pra colocar um pouquinho de GNV. Parar nesse posto sete estrela. Na beira da rodovia. Vou prendar o GNV aqui e já deixar o carro abastecido, né? Se aparecer algum serviço, a gente já tá no jeito. Pronto, rapaziada. Já tá abastecido. Completou o cilindro ali. Deu 38 reais. Agora tá abastecido, eu ando aí. Não tinha acabado, não é? Eu parei pra completar porque eu tava acabando. E agora ele tá abastecido, eu consigo aí na estrada, eu consigo andar aí 230, 240 quilômetros, mais ou menos. Tá bom, né, rapaziada? 40 conto, mais ou menos, aí pra andar 240 quilômetros. O cilindro é de 15 metros, né? Pra quem tem no carro aí cilindros de 25 metros, a autonomia é bem maior, né, galera? Dá pra andar aí uns 400 quilômetros fácil. Mas tá bom. Já tá abastecido. Agora vamos lá, vamos acelerar pra nós terminar e almoçar em casa aí, se Deus quiser. Beleza, rapaziada. Vou ficando por aqui então, galera. Forte abraço a todos aí. Obrigado por ter assistido. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve aí pra ajudar o canal. Deixa o seu comentário aí, muito importante pra gente. É isso aí, galera. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau.